Você sabe por que aqui no Brasil não acontece terremotos? É uma boa pergunta. Inclusive, quem enviou essa pergunta também foi o Luan Nunes. Adriano, me chamo Luan Nunes. Sou lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Curto muito seu trabalho. Luan, obrigado pelo carinho. Eu gostaria de saber qual é a explicação pelo qual no Brasil não tem terremotos. Graças a Deus, ele disse. Luan, realmente, graças a Deus isso não acontece aqui no Brasil. Mas isso se dá ao fato de que nós, aqui, a nossa região, nosso território nacional, está localizado no centro de uma placa tectônica, que é uma placa tectônica sul-americana. Essa placa tectônica é relativamente estável. Ela não acontece muitas coisas. Então nós, graças a Deus, não estamos sujeitos a grandes abalos sísmicos. A grandes tremores de terra. Agora, a maior parte dos terremotos acontece onde são as bordas das placas tectônicas. Por quê? Porque essas bordas, as pontas, digamos assim, das placas tectônicas, se chocam numa nas outras. Ou seja, uma placa tectônica de um território bate em outra placa tectônica, o que gera esse impacto. Esse impacto gera um tremor, uma liberação de energia, e essa liberação de energia causa um terremoto. Mas, para dizer que aqui no Brasil não acontece terremotos, sim, de fato, acontece alguns abalos sísmicos. Mais precisamente na região nordeste, na região amazônica e também no estado de São Paulo. Só que é tão leve que nós nem sentimos. Então não pode se dizer, digamos, que seja de fato um terremoto. Mas, abalos sísmicos, bem suaves, bem leves.